Júlia Gama, Júlia Gama Júlia Gama, 15 anos Sim Da onde é? São Paulo São Paulo, que bairro você é? Carapicuíba Carapicuíba Isso Esse cabelinho não atrapalha você, não? Não, não Não, é É, você canta que música? Hoje eu vou cantar no Ritian, da Natasha Badenfield Certo Tá bonita Obrigada Tá parecendo a Pantera, a cor de rosa Música Maestro Música O que é isso? 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 Você é o coreógrafo? Exatamente, isso mesmo. Então tá bom, parabéns, tá? Parabéns. Tem que dar, né? Não pode passar despercebido o trabalho dos bailarinos, das bailarinas, lindo, maravilhoso. Você cantou bem. Obrigada. Gostei. Agora não sei se... Deixa eu ver quem vai falar. Maurício vai dar. Não sei se ele vai gostar. Bom, a semana passada eu te escolhi. Juliá, eu acho... Eu só fico preocupado no final do programa com o silêncio do Carvalho, a história do Maurício falar de português, mas pra começar, acho que você tem muito pra crescer também. Eu adorei, gostei muito. Parabéns. Muito obrigada. Não, eu acho que você tem razão, viu, Maurício? Porque, não sei se você percebeu, os candidatos que cantaram música em português teve a participação das jovens todas do auditório. Isso é importante. É importante que todos participem. Mas você foi bem, você é uma boa candidata, tem uma voz bonita, e é isso que interessa. Zé Messias, Zé Messias, fala da menina, menino. Falo, sim. A menina veio aqui, mandaram um recado, o programa Raul Gil, ela veio aqui, trouxe o recado, direitinho, todo mundo entendeu, e eu imagino, no meu ponto de vista, eu acho que nós vamos nos encontrar com você semana que vem, de novo aqui. Muito obrigada. Talita. Muito obrigada, foi bom. Ai, adorei, adorei. Acho que você canta com alma, com vontade, você fica à vontade no palco, sua voz é rouca, é gostosa dessa areinha, parabéns, foi muito bem. Bem, agora vai falar, vai falar, o jovem milionário, maestro arranjador, arranjador de confusão. Quer ver, quer ver que ele viu, essa moça linda, dos olhos verdes, é verde ou azul? É verde? É verde, azul, azulada, e a marmelada com a... Quer ver ele falar, que tá faltando alguma coisa nela? Quer ver? Não, tá faltando, todo mundo entender, que a gente tá só começando. Tá faltando, o que que tá faltando? Você passar lá em casa, e conhece. Não, tá faltando a gente entender, que a gente tá só começando, e não importa ainda, cantar em português, a gente não tá julgando, o mercado nacional, não adianta, porque no final de tudo, eles vão ter que cantar em português. a gente tá no começo, ainda, então a gente tá julgando, outras coisas. Ela é uma cantora excelente, é a mais nova daqui, e pra mim é a melhor. Parabéns. Olha! Muito obrigada. Tchau. Tchau.